Alô pessoal, Arlan Batista, aqui no nosso canal, aqui ó, já passei produções de eventos. Estamos aqui em BH, nesse blusão top de linha, 1x2, da Volvo. E é o seguinte pessoal, vamos sair daqui, vamos até, olha que é mesmo, chegar a pé, aqui em Minas Gerais, saindo aqui de BH. Então vamos saindo aqui, antes de sair, já quero, já quero dar um recadinho pra vocês aqui, da minha amiga. Amiga Virgínia Lully, deixa eu achar ela aqui, daqui no nosso CD, abraço a todos aí, Minas Gerais, né pessoal? Aqui ó, esse pessoal ali é de, é o Nair, o Arlan Batista, é de um Nair, Minas Gerais, opa, soltaram o pódio aí, como eu falei, a Virgínia Lully, viva! Viva Beto Carreiro, viva a Virgínia Lully. Ela tá aqui ó, Bundo Encantado 3 pessoal, 16 músicas maravilhosas, cantando as histórias do Beto Carreiro, bacana demais. Temos aqui também, aqui ó, aqui ó, Lully Cigano e Reizinho, bacana também. Agora eu te convido pra dançar, e também tem o Léo da Canda, TV Itajubá, tá aqui ó, o Gramo Canto, Caracanto, todos esses CDs estão lá no Trapinhas Tube. Vamos saindo aqui pessoal, vamos saindo aqui lá pra, nós não vamos pra Unaí onde é a terra dele não, nós vamos lá pra, a cidade de Igarapé. É comigo que eu vou te ensinar, é pra mexer pra balançar, cada bonita vez que eu vou te ensinar. É isso aí, vambora! Opa, a bosta tá passando aí ó, uma combosa aí, tudo barulhento, é isso aí, tamo bora, é nóis aqui mesmo. Vamos cair aqui à esquerda, vamos lá com... Ô, o próprio Arlan que me pediu aí o vídeo aí, divulgar aí ó, o trabalho dele aí, o nosso blusão aí, tamo vendo aí, vambora. Fala na máquina aí, Arlan Batista, tem o pessoal aí, os palmeirenses estão comemorando, pessoal, eu sou treinteano. Ainda tem que ficar escutando fogos dos palmeirenses, hein, que já foram campeão aqui em São Paulo, né? Então, é isso aí ó, vamos lá! Cidade de Útil, vai pra lá! Bem-vindo à Contagem, cidade industrial, vamos lá pra Igarapé. Passando por Contagem, quero agradecer a todos vocês aí, que estão sempre aí no nosso canal. E dar um toque pro pessoal que tá pedindo aí, à direita é Contagem, direto, Berlândia, São Paulo. Vocês que estão pedindo vídeo aí, se inscreva no canal, viu pessoal? Se inscreve no canal que aí você vai ter direito do seu vídeo aí, se você pedir. Mas, eu sei que é fã, eu sei que é cantor, pedir o vídeo tem que se inscrever, porque senão não tem negócio muito certo, né? O pessoal tem que se inscrever. Já não cobro nada. Betinho, Oliveira, Zuberlândia, São Paulo. Nós vamos aqui, já de curtinha, né? Então, ó, vou deixar a descrição aí, do Trapinhas Tube e do Grupo Terceiro Turno, que são os parceiros do canal aqui. Trapinhas Tube, opa, vai entrar aqui. Trapinhas Tube e também o Grupo Terceiro Turno. Trapinha Tube, tá aí, ó, tá aí, ó, é um top aqui, pessoal. Trapinha Tube, tá aí, ó, que a parte de dentro, aqui de cima, aqui, ó, bacana. O pessoal da banda tá aí, tá? Trapinha, tá aí, ó. Trapinha, tá aí, ó, tá aí, ó, vamos embora. São Paulo, Betinho, vamos embora, direto aqui, sentido Betinho. Garafé. O Gusão ficou top. Ó, câmera 8 aqui. E aí Arlano Batista, Arlano Batista E aí Arlano Batista E aí São Paulo, Uberaba, Betim Até da direita é Betim, vamos direto Estamos chegando já, falta 50 km para não chegar É isso daí, Arlano Batista, esse é o cara E é o seguinte pessoal, se você gosta do Arlano Batista E é fã dele, pessoal do Minas E o Nair Arlano Batista, isso aí Então se você quiser a carreta dele Faz o seguinte Compartilha em todas as redes sociais Nessas redes Tudo que é rede Que você tiver aí Facebook Twitter Compartilha aí, se der mil Tem carreta Passa a carreta do Arlano Arlano Batista, que nem o cara Falou ali Vamos entrar ali, São Paulo, Oliveira Vamos lá Cidade de Oliveira São Paulo, Berlândia, Uberaba Vai direto ali Vamos no mapa EAA, para você que gosta de simulador EAA, BUS Arlano Batista Arlano Batista Chega junto Vamos lá São Paulo, Oliveira Vamos embora Faz uns quilômetros aí Vídeos curtinhos, né pessoal Porque Pessoal não tem muito tempo De ver vídeos longos Opa, vamos devagarzinho aqui Que já tem o pessoal Parado aqui na Polícia Rodoviária Federal Bacana, hein Opa Deixa eu ver Já tô querendo dar uma bilhiscada no cara aqui Vamos aqui dentro, né Aqui dentro Tá meio embaçado de lá fora aqui Dá muito zoom Quero tirar uma foto aqui na Polícia Rodoviária Federal, né Tirar uma foto aqui Para a gente pôr lá no Face Pessoal da O caminhão já foi parado Aê Pessoal da Cometa Mas vamos passar direto, hein Vai lá seu guarda Depois lá no show lá É mais criança lá Vem saudar algum tijo Aê Ô tio Vambora aí Vamos rodar Bora rodar aí, mano Tá Atrasado aí Estamos entrando aqui São Joaquim De Bicas O rio aqui Vamos entrar direto Pra ir pra garapé Deixa eu ver aqui São Paulo Perdões Perdões E garapé Oliveira Perdões Tão entrando aí Certo, mano Oliveira e perdões Não é pra garapé É isso aí Bora compartilharem aí Deixa marcadinho Receber todas as postagens do canal Que você não perde um vídeo Só se inscrever e apertar no sininho Do seu celular Do seu notebook Qualquer um desses aparelhos que você tem aí Marca no sininho Que é a nova lei Agora do YouTube Senão você não recebe nada Não sabe nem quem sou eu Mas Fica perdido aí Você que gosta de acompanhar nosso canal Aí você recebe todo dia Se inscrever lá Seu celular Sai de tudinho Chega o migarapé Pessoal Está de migarapé Beleza A garagem aí Da cometa Da gontinja Aí Vamos entrar aqui à esquerda Vamos parar no hotel Ali Eita Está travando Vamos lá O hotel lá embaixo Vamos lá Aquele hotel lá Bacana Certo Isso aí Bora fazer a carreta Aí pessoal Bora compartilhar aí Vamos entrando aqui A direita Vamos cair aqui na esquerda Aqui Que não Entra aí dentro do hotel Aí Que não Vamos sair daqui Vamos Fazer mais um show Aqui em Garapé Fazer um show Lá em BH Arlando Batista Vem dançar Vem dançar Comigo Essa nova pisadinha Vem dançar Comigo Essa nova pisadinha Vem dançar Vem dançar Vem dançar Comigo Essa nova pisadinha Menina linda Dos cabelos cacheados Chega mais pra perto Quero ver seu revolado Vem dançar Que batano Vem dançar Chega mais pra perto Quero ver seu revolado Vem sair Todo dia Vem do desinete Sete horas da manhã Já tem um vídeo Aqui em Não deixe de se inscrever No canal Vem dançar Com um arroba Batista Dançando a pisadinha Daí Vem terminar a música Nós terminamos o vídeo Pessoal Vem que a morena Venha também lourinha Vem dançar Comigo Essa nova pisadinha Pisadinha aí O arlã batista É isso aí O arlã batista O original do porró Arlã batista Essa nova pisadinha Sim Também vou pôr agora um pouquinho Da música dele Essa aqui A bicicleta Que ele falou pra mim colocar Mas eu não sabia Teria que tá aqui no começo Vamos escutar um pouquinho Da música da bicicleta dele aí É da bicicleta Que ele estou falando Ele é conhecido aí Ele falou que ele é conhecido Por essa música Agora que eu lembrei Eu vi agora aqui É muito vídeo né pessoal O arlã batista Eu tenho isso que eu falo aqui Da minha amiga novamente Virginia Lume Música Encantada 3 Ela é aqui de Sete Lagoas Nascida em Sete Lagoas Filhada do Veto Carreira E o pai dela É filho do nosso saudoso De Sete Lagoas Também Zacarias Então ela é netinha Do Zacarias O eterno Trapalhão O eterno e saudoso Trapalhão Zacarias Aí Bacana Vamos A bicicletinha aí Não dá adiantadinha Que é Senão ele fica muito longo A música da bicicleta Aí dele Aí o arlã batista Só vi agora Arlã Então é o seguinte É muita coisa Terminando a música Então as trafinhas Tudo pessoal Vou deixar na descrição Aí Entra lá Que vocês vão ver Muita coisa boa Do canal da Virginia Que é muito bacana Muito bem feito Muito legal mesmo Entrevistas ótimas Arlã Batista A revelação do forró Arlã Batista Dois L Original do forró É meio avaliciado É Bicicleta Viu pessoal Pra abrir as pernas Pra subir Se chama Bicicleta Ele é de Unaí Minas Gerais Pelo menos Tá dizendo aqui No palco No palco MP3 Quando você for pedir Pra fazer vídeo E mande o link Desse palco MP3 Você mandando isso aqui 50% do seu vídeo Tá feito Se não mandar 90% do seu vídeo Não vai ser feito Daqui que eu vou começar Tudo pra procurar As fotos Ok Então Fiquem ligados Mandando o palco 90 50% Que já tá feito Valeu Fui